A caravana que realizou mais de 15 mil atendimentos chegou a 12ª edição na cidade de Araputanga, cerca de 350 quilômetros de Cuiabá. O programa Assembleia Itinerante em Ação teve a confecção de documentos, palestras, cursos de capacitação, realização de exames e consultas com especialistas nas áreas de oftalmologia, cardiologia, pediatria, ginecologista, dermatologia e clínica médica. Essa ação hoje vai ser uma grande representação para a Araputanga em termos de melhoria em especial na saúde. A partir do momento que nós realmente diminuir essas filas que existem hoje na saúde, eu acredito que sim, nós estamos dando um grande passo. Dona Altair do Nascimento chegou bem cedo para a consulta. A aposentada que espera dias por especialista aproveitou a Assembleia Itinerante para colocar em dia a saúde. Saí de casa era 4 e pouco da manhã. Está difícil de a gente conseguir o médico, então tem que aproveitar a oportunidade. Como a procura é cada vez maior por consultas, a coordenação do evento já estuda ampliar alguns serviços no próximo ano. Eu acredito que a gente vai até dobrar o número de atendimento porque a gente vai trazer um exemplo oftalmologista. Um só, a gente vê que é pouco. Então a gente quer ver se a gente traz pelo menos dois ou três em cada Assembleia. Então a nossa perspectiva é para estar aí dobrando até triplicando o número de atendimentos. Centenas de moradores de municípios vizinhos não desperdiçaram oportunidade para colocar em dia o check-up na saúde. A emissão de documentos, serviço do PROCON, defensoria pública e o plantão jurídico também bateram recordes. No próximo ano, além da saúde, todos esses serviços serão ampliados. A nossa expectativa para o ano que vem é a gente poder atender mais gente, a gente poder aumentar o serviço à população. Isso é importante porque cada edição aumenta a demanda de serviços e aumenta a demanda de população. Então nós queremos aumentar, incrementar mais a Assembleia Itinerante, buscar mais parcerias dentro dos nossos parceiros. E isso é importante a gente estar fazendo para o estado de Mato Grosso. O evento marcou o encerramento das atividades em 2017 e foi bem recebido por onde passou. Milhares de pessoas recorreram à Assembleia Itinerante nas 12 cidades, a maioria em municípios de pequeno porte, onde os serviços, por mais simples que aparentam ser, significam muito para quem não dispõe de condições financeiras. Presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, garantiu que o objetivo é estar mais perto do cidadão, ouvindo demandas e sendo um agente de transformação social. Estamos encerrando o ano com a Assembleia Itinerante aqui em Araputanga e com isso agregando toda a região daqui do oeste. E nós ampliamos o nosso serviço, nós temos aqui hoje mais médicos atendendo, temos mais pessoas trabalhando, a prefeitura deu um apoio brilhante. Em 2018 nós vamos continuar com esse projeto, nós temos a questão eleitoral, que nós podemos fazer no período eleitoral, mas antes do período eleitoral e depois do período eleitoral nós vamos fazer sim a Assembleia Itinerante.